Música 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 Não tem nada melhor, não sei. Já sabe de onde é que está a vida. Bonito, hein? Olha a gente que está escura, uma agitada. Isso aqui não é para o Brasil não, né? Não é não. Os espinhos são maiores. Para o Brasil não é. Só parece. Não é não. Não é não. Não é não. Não é não. Tocamando. Gente de Вensky. Tocamando. Tocamando. Música. Música. Tocamando. Música. É muito bom. Prendeu a fera, Seu Antônio? Rapaz, cachorro grande, viu? Rapaz, cachorro grande, viu?